Música Eu quero que o pessoal de casa possa entender um pouquinho mais Sobre o que é este projeto que vocês estão fazendo Que é a caminhada solidária A quarta caminhada Olha que legal gente É Thais, na verdade já é o quarto ano Com o ministério Organiza a caminhada solidária É o ministério de vida Mudança de vida E nós temos o projeto Fio de Esperança Então é a quarta caminhada Projeto Fio de Esperança E é um projeto na verdade de amor É um projeto para todas as pessoas Que se dizem cristã De fazer o bem E não só esse dia Isso é uma coisa que a pessoa tem que fazer diariamente Então é um projeto assim Que eu digo que nasceu do coração de Deus Nós hoje atendemos várias pessoas em Barretos Levantando a autoestima dessas mulheres Que estão em tratamento do câncer As crianças principalmente Então você conhece o nosso trabalho Eu ia até falar isso Eu tive a oportunidade de fazer uma visita Numa das casas assistidas pela pastora Pelo ministério de mudança de vida Gente é um trabalho incrível Eu imagino que você que está assistindo a gente Ou deva conhecer alguém que sofre com essa maledeta doença Mas não tem jeito Ela está aí A gente tem que aprender a conviver E fazer dela o menor sofrimento possível Mas se você não tem nenhum parente Ou não conhece ninguém que sofra com isso Que bom você talvez esteja livre disso Mas é muito triste né gente O processo de recuperação é muito desgastante É muito sofrido Tem a questão da perda dos cabelos Sim Da identidade da pessoa Sim Então Aí a gente O nosso maior propósito É levar essas pessoas a fé A esperança E levantar a autoestima dessas pessoas Então a pessoa Quando a mulher em si A criança recebe aquele impacto da doença Logo ela pensa assim Eu vou morrer Vou ficar careca Vou ficar feia E não é assim Não funciona assim É só um tempo que ela vai passar por aquilo É o tempo do tratamento Exatamente Então Nós viemos assim Trabalhando com isso E fazendo várias campanhas Você sabe disso Arrecadando os cabelos E agora há pouco tempo Nós conseguimos então Montar essa tecelagem no nosso ministério Eita que trem bom Gente Gente ou seja Essas perucas que estão aqui Sim Já foram produzidas lá na tecelagem de vocês Sim Sim É Não posso deixar Não posso deixar de falar né Que é uma senhora Dona Helena Que deu o primeiro passo pra gente né Apoiando né Uma empresária de Rio Preto Não gosta de se identificar Parabéns pela sua iniciativa É Ela ensinou nossas meninas E hoje Nós temos assim Produzido Porque antes Nós levávamos o cabelo Até o hospital Demorava muito Pra virar uma peruca Isso E é por causa da demanda Muitas pessoas doentes Isso é um fato Não tem como fugir disso né E lá recebem barretos E várias pessoas De várias cidades Estados É do país inteiro né Gente Vão pra lá ser tratadas E a gente confecciona uma peruca dessa Em um dia Eita que trem Bom gente É toda manual Não Não Máquinas mesmo Máquinas É Então E esse ano E esse ano então A gente desenvolveu isso E na verdade Essa quarta caminhada Esse ano Está incrível né É um serviço de utilidade pública Na verdade Teremos o cadastro de medula óssea Que é fantástico Sim Inclusive Uma das nossas pessoas Na nossa igreja Foi convocada Como doador Que lindo Isso é lindo demais Não é Nós teremos o cadastro de medula óssea Então Teremos as pessoas Que terão a oportunidade De cortar com os cabeleireiros maravilhosos É porque aí Pra virar aquilo gente Pra virar essa peruca Que a gente está vendo Não tem jeito Tem que cortar os cabelos Sim Eu só não doei os meus Porque eu fui cortando ele gradativamente E ele estava muito danificado E aí fica difícil né Marisa Sim Não tem jeito Mas quanto que a gente precisa de cabelo Pra fazer uma boa peruca Thaís No mínimo No mínimo Tá De 15 a 20 centímetros Tá ótimo Quer mudar o cabelo Mudar o visual Não é tanto Não é fácil Thaís Uma coisa que eu digo sempre As pessoas falam assim Ai precisa de coragem Pra cortar Não precisa de amor É amor Gente cabelo cresce Cresce Assim Só uma dica Cabelo cresce Não chega esse povo Que tá pegado no cabelo Ai meu cabelo Se tem nada é ser rápido Não e outra Tem aquelas mulheres que falam assim Ai meu marido não deixa cortar Vê se é ele que vai lavar o cabelo Vê se é ele que vai tingir o cabelo De 15 em 15 dias Larga a mão do marido Marido Olha que dá trabalho Sim mas Na verdade é um desapego da mulher A gente entende disso Mas é um ato de amor Sim Hoje eu tenho crianças A Marisa hoje cortou um cabelo De quase 40 centímetros De uma criança E a outra menininha De Arasatuba Ela disse assim Pra mãezinha dela Mamãe é só fechar os olhos Entende? Então você vê As crianças dão missão Aos adultos E assim Nós teremos um trabalho maravilhoso Será um dia maravilhoso As pessoas Conhecer outras pessoas novas Teremos profissionais No dia de advogados Contadores Várias áreas Que estarão ali Pra atender Toda a população De Rio Preto Região Vai ser no dia 17 de setembro Coloque aí na sua agenda Eu acho que vale a pena Conhecer de perto O trabalho dessas mulheres De garra Que assim Eu estou falando Delas mulheres Porque elas estão aqui Representando todo um grupo De pessoas Que faz com que isso Saia do papel E aconteça Pra que a gente possa Beneficiar outras pessoas Isso é muito legal Ó Já voltamos Vocês não estão entendendo Que nós estamos vendo aqui Uma caixa de cabelo Mas eu já vou explicar Pra vocês O que que é isso Aqui a gente conta a história E mostra a prova Esse daqui ó O cabelo está até molhado Foi o cabelo que a Marisa Acabou de cortar da menininha Tem 40 centímetros E no próximo bloco Ela vai explicar pra gente Por que a necessidade De um cabelo Um pouco mais comprido E não como dizem por aí Que com 10 centímetros Já é possível fazer uma peruca Então não saia daí Que a gente já te explica isso No próximo bloco Ó Vou te contar um negócio Pra vocês Quando a gente corta o cabelo Primeiro que a gente renova Assim O espírito A alma A estética Fica tudo diferente De quebra você ainda ajuda Alguém a desapega Corta o cabelão Tá? Tá tão bonito O cabelo corto Tá na moda agora Vamos entender Marisa Conta pra gente Por que que em alguns lugares Tem gente que esparrama por aí Que com 10 centímetros de cabelo É possível fazer uma peruca Dá pra fazer no máximo A franja tá gente Da peruca Vamos explicar por que Sim Esse é um cabelo Que veio com 20 centímetros Então o que acontece Vou explicar Esse daqui tinha 20 centímetros Olha aqui Esse daqui tinha 20 centímetros Gente Olha o que vira É porque é isso que eu falei Vira no máximo uma franja Ó Então vamos lá O cabelo chega assim Preso Tá? As meninas lá As colaboradoras da tecelagem Tiram o elástico E elas vão abrir, né? Pra colocar na máquina Esse cabelo Tá? Então elas vão abrir Desta forma Colocar a primeira costura Aqui Dá pra mostrar mais Aqui na mãozinha dela? Ó Aqui ó A primeira costura aqui Então nisso nós já perdemos Tá aqui? Ali ó O meu adolfinho Olha o quanto que vai se perder Já do cabelo A primeira costura vai vir aqui Na primeira costura ó Praticamente 4 centímetros já Então se ele vem com 10 O que que eu vou aproveitar? Quase Entendeu? Então na verdade A gente prefere trabalhar Da forma mais íntegra possível Tá? Convido a todos a conhecer A nossa tecelagem A levar os seus cabelos até lá Vocês vão se deliciar Com o sentimento Que vai encher a alma de vocês Doem os seus cabelos Cabelo cresce né Marisa? Cabelo não cresce? Nós vamos estar sempre Como a Thaís disse Sempre renovada Sempre bonitona Moderna Atual Contemporânea Isso mesmo E nós E as pessoas que vão receber A peruca também Exatamente Não é? Pra todo mundo Exatamente E aí é isso E eu quero falar também Da Ana Que foi uma menininha De manhã lá Que me comoveu Que é deste cabelinho E esse cabelo Gente São 40 centímetros Ela sentou e disse Corta Mamãe quero um chanel De bico Oito anos Tá? Então até escorreu uma lágrima A mãe me disse Que ela tem Tinha um gosto Pelo cabelo Mas saiu de lá Me dizendo Que o mês que vem Ela volta Pra retocar o corte Tá vendo? Estou super feliz Então é isso Gente Vamos doar cabelo Quero dizer pra vocês Que a caminhada Solidária existe Há quatro anos O projeto não para Todos os meses Nós levamos Pra algumas famílias Em barretos Famílias de pacientes Em tratamento A maioria Crianças Enquanto a Marisa Vai contando pra gente Todos os projetos Que eles fazem Vai colocando Algumas imagens Pra gente ver Da caminhada Do ano passado Pode ir contando Mar Que além da caminhada Vocês ainda tem Outros projetos Isso Nós levamos leite Fraldas Cestas básicas Remédios Às vezes até Com a permissão Da pastora Pagamos Contas de luz Básicas Contas básicas Dessas pessoas Que precisam Pra sobrevivência Porque a pessoa Na verdade Ela abandona A vida dela Sim É que na verdade Taís Essas famílias Que estão lá Eles ficam Em casas de apoio Mas devido A algumas perdas Que há As mães Preferem então Alugar uma outra casa O ministério Em si Ajuda A gente Nós temos Muitas pessoas Que nos apoiam Hoje Dentro e fora Do nosso ministério Ajuda a levantar Camas Móveis E ainda Todos os meses A gente ajuda Com alimentos E cestas básicas Porque a mãe Olha E vê assim Puxa Aquele foi O meu vai também Então já tem A dor dela Mais a dor do outro Conviver com As despedidas Ali rápidas Aí então Essa é a quarta Caminhadas Nós teremos O 20 anos Do nosso ministério Coisa linda O depoimento De uma mulher Da Bispa Cléo Que é a torreta Só falando assim dela Ela é uma mulher Inspiradora Ela vai dar um depoimento Que ela passou Por muitas situações Difícil Doenças E venceu Ela não ficou Numa cama Ela resolveu vencer São as escolhas São as escolhas São as escolhas Fazer um evento Assim é uma escolha Fazer uma ação Como essa é uma escolha Prestigiar isso É uma escolha Estilo de vida É fazer o banho O próximo É porque o primeiro A ser beneficiado Somos nós mesmo Então essa Quarta Caminhada Solidária É um trabalho Maravilhoso Eu convido todos Que estão aí assistindo Toda a região Nós teremos um trabalho Assim grandioso Além das pessoas Terem a oportunidade De levar A entrada é Qual o pagamento disso? Um litro de leite E um quilo de alimento Não é muito Não, gente Doar o seu cabelo Você vai ver A gente confeccionando Nós estaremos confeccionando As perucas Ao vivo Vai estar tudo lá Funcionando Sim As pessoas terão A oportunidade Você aí da região Que faz um tratamento Não tem condição De comprar uma peruca Porque uma peruca Dessa é mil Me quinhentos Dois mil Eu vou te entregar Uma peruca Você vai receber Gratuitamente Você terá profissionais Que vão te atender Tirar dúvidas E ainda por cima No final Receber uma palavra De vida e fé Então quer dizer O que a pessoa quer mais? Será um final de semana Maravilhoso Dois finais de semanas Muito diferentes Para a sua vida Eu tenho certeza Dia 17 agora Com a caminhada Que vai promover Todo esse benefício Para centenas de famílias E no outro fim de semana O Jardim Cultural Olha que mês de setembro Mais glorioso Gente Que mês bom E eu trouxe Eu trouxe para você Um presentinho Esse povo me mima Esse povo me mima Eu já ia comentar A gente não trouxe ainda Eu sei que a gente Eu ia comentar Que a camiseta Estava linda Adorei Olha que linda Fecha aqui Adolfino E o evento Da caminhada solidária Será lá no centro regional De eventos Hein gente Que linda a camiseta Linda linda Sabe o que é muito bacana Assim Tem muita gente que fala Ah mas é É um evento isso É um evento aquilo Tá associado a religião Y E tal Não Nós estamos falando A religião do amor Do bem De olhar para o próximo Sim Simples assim Como o evento Que o Caetano Está promovendo Não tem distinção Classe, cor, endereço CEP Ou tipo de artesanato É um evento do bem E assim As meninas aqui Trazendo essa proposta Do bem para nós Ai gente Bom demais Esse programa Bom né Só de ouvir A gente já sai daqui De alma renovada Imagina a hora que a gente Vai lá Fabiano E quem faz o bem Vai lá cortar o cabelinho Pode ser dizer Vai ser melhor Tinha que criar um jeito De doar barba O Fabiano estava com a barba gigante Não, eu podia doar Minha barba Fazer perucas curtas Para os homens Quem sabe Vou começar a pensar E assim né Thais A gente não depende Eu acho assim A gente não depende Dos nossos governantes As pessoas falam Ah eu não tenho condição Para isso O governo não dá isso Não, a gente pega O pouco que a gente tem E faz desse pouco muito Porque tem muitas pessoas Muitas pessoas De coração muito bom Que agregam conosco Como a praça E resolver Fazer as coisas certas Viver com uma qualidade De vida melhor E nós também Como temos profissionais Pessoas aí que estão lá Estarão lá Para apoiar toda a sociedade Então é uma oportunidade Muito grande Lindo gente Linda A única coisa que eu posso dizer Do trabalho dos dois lados Vocês com a caminhada solidária Então assim ó É que eu não estou de chapéu Mas eu tiro o chapéu Para vocês dois aqui Se quiser usar o meu Momento Tira o chapéu Foco na tia Eu tiro o chapéu Para essa galera do bem E falo Que assim Se todo mundo planta sementinha A gente vai ter logo logo Em breve Um grande jardim encantado De coisas boas